Vamos lá falar da oficina porque tem desconto, gente, ó, verãozão tá aí, amanhã começa o verão, hein, gente, precisa cuidar da vista, aproveita esse desconto aí de 30% nos óculos de sol lá da oficina dos óculos, gente, por tempo limitado, então corre buscar os seus óculos, olha aí um presente bom pra você dar de Natal, né, olha que beleza, óculos de sol, feminino, masculino, muitas marcas, variedade aí pra você escolher, tem diversas cores, tamanhos, formatos diferentes, a oficina dos óculos está em Piracicaba em dois endereços, tanto ótica como também em concertos, na rua Benjamin Constant, 897 no centro, e a outra loja que fica lá em Santa Terezinha, na rua Virgílio da Silva Fagundes, 599, oficina dos óculos tá aí pra você, tanto pra você fazer os seus óculos de grau, comprar seus óculos de sol, como também você vai poder fazer concertos, né, de repente quebrou uma perninha e deu uma lascadinha, você pode também levar na oficina dos óculos.